Rapaziada, ó, quero a opinião de vocês. O que vocês acham da skin Safari Mesh? Legal e bonito. Pra faca, pra cá, pra... Pra faca até ok, porque o da hora é o modelo da faca. Agora, pro resto, eu acho uma merga. Só que vem o League, inventário, desse americano. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. ArrowM62 Ele tem várias skins, Safari Mesh, né? E aquelas outras skins que parecem Safari Mesh e são tão ruins iguais. Como a Desert Eagle Mother, por exemplo. Só que qual que é a parada? Ele coleciona essas skins com adesivos extremamente raros. Não sei se foi ele que colou, né? Acredito que não. Mas, assim, é um dos inventários mais diferenciados e únicos do CSGO. Esse daqui é único. É único, não tem como. 11 páginas. Desert Eagle Mother. Com indignitas, holográfico, catuvista 2014. Adesivo de 15 mil dólares. Tudo isso? E aquele de cima também é caro. Custa uns 5 mil, pelo menos. Aqui é 47 Safari Mesh. Com um Titan. O adesivo mais caro do CSGO. Esse adesivo custa 50 mil dólares. Safari Mesh. Tem um Titan lá atrás. Mal posicionado, ok. Mas tem o Fnatic ainda. Outra Safari Mesh muito parecida com a outra. Mais um Titan. Outra. Meu Deus do céu. Ele tem uma Safari Mesh K47 Souvenir. Onde todos os adesivos dourados foram raspados. E ficou aqui um iBuy Power e um Mouse Sports. Não dá pra entender. Ó, outra K. iBuy Power. Outra Safari Mesh. Não é Factory New, mas tá interona. Os itens mais raros aqui do seu inventário, com certeza, são esses pacotes de lembrança Souvenir da Cobblestone. Por que eles são raros? Por que não são pacotes Souvenir da Cobblestone comuns? Eles têm aqui essa altura do QNS. Ou seja, você tem a probabilidade de dropar a tão sonhada WP Souvenir do QNS. Que é o WP lendário do CSGO. Ou seja, esses pacotes de lembrança aqui são muito, muito caros. Mas enfim, ó. Outra K. Outra K Safari Mesh com iBuy Power. Tem essa outra aqui que tem um Titan. 2015 holográfico. Dois adesivos holográficos. Cato Vitor 2014. Hell Razers e Navi. E lá atrás não tinha de JLC Colom 2014. Mano, olha essa MP9. Os adesivos ainda estão raspados. E vai indo aí, rapaziada. É isso. Skins Safari Mesh. Skins entre aspas lixo. Aqui, ó. Mais uma. Outra. Nossa, com risco. Esse adesivo aqui é o terceiro mais caro. E tá raspado. É loucura, mano. É loucura. É loucura. É loucura, mas é legal. E é único. Até porque eu acho que não foi ele que colou esses adesivos. Nem raspou. Ele só foi caçando e montou. Genial. Muito bom.